Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer mudas das nossas orquídeas. Muita gente me pediu. E de que orquídeas que a gente pode fazer mudas, Ana? A gente pode fazer muda de falenopsis até... Olha aqui, a minha deu mudinha. Ah, mudinha, isso aqui eu vou ensinar primeiro vocês a identificarem. Ó, tá vendo? Isso daqui é uma muda de falenopsis. Eu vou plantar, mas primeiro eu vou explicar pra vocês como que a gente consegue fazer mudas. Ana, como que você conseguiu essa muda de falenopsis? É assim, ó. Eu vou falar primeiro as mudas que a gente consegue. Quais orquídeas? Da falenopsis, das catleias, são mais difíceis, mas a gente consegue. Dos epidendros, olha aqui, tá vendo? Isso aqui é uma muda de epidendro. É um cake. Cake são mudas em havaiano. Então, cake. Cake, os denfal e dendóbrio, ó, vou mostrar aqui. Às vezes vocês têm aí, não tinha visto. Tá vendo aqui? Um cake, uma muda, ó. Isso aqui é um cake, é uma muda de orquídea. Também da orquídea bambu, a gente consegue aí fazer mudas. Como que eu consigo fazer mudas das minhas orquídeas? Principalmente dessas que eu falei. Primeira coisa, você tem que deixar em menos luz, menos luz. Eu tenho aqui o meu orquidário. O orquidário tá aqui. E tem lugares no orquidário, ou aí na sua casa, onde você põe suas orquídeas, de mais luz e menos luz. Quando você quer um cake, ou seja, uma muda de orquídea, você sempre deixa em menos luz. Mas em luz. Planta não pode ficar em sombra total. Elas precisam de estar fazendo fotossíntese. Segundo, não pode faltar água. Não pode deixar sua orquídea seca por muito tempo. É aquele esquema de rega das orquídeas. Regar bastante, esperar substrato secar e regar novamente. Um adubo rico em nitrogênio. Um dos únicos adubos completos para orquídeas do país é o Nutriorque. Ele é rico em nitrogênio. Tem todos os 14 nutrientes que as orquídeas precisam. Então, beleza. Recapitulando, o que precisa para as orquídeas darem mudas? Luz, pouca luz. Não colocar em muita luz. Adubo rico em nitrogênio e rega. Então, você tem lá uma orquídea falenopsis. Tem lá orquídea falenopsis. O que a gente vai fazer? Sempre a gente não corta aqui. Primeiro, segundo. Espera aí. Deixa eu pegar minha tesourinha. Primeiro, segundo. Ou terceiro nó. A gente não corta? Na falenopsis é assim. Cortamos. Ela já floriu. Agora a gente cortou. Vamos deixar em menos luz. Não falta água. E adubação. Daí, nós vamos ter duas opções. Aqui também, eu cortei. Cortei acima do segundo nó. E veio o que? Floração. Pode vir, quando você corta assim, a floração. A flor ou a muda. Está vendo? Isso é sorte. Ah, Ana, você fez direito. Você fez tudo. Você ensinou no vídeo. Tudo direitinho. Mas o meu não vem muda. Não vem um cake. Veio flor. Então, isso é espontâneo da orquídea. Ou vem flor, ou vem muda. Aqui, esse galho aqui, do epidêndro, ele quebrou. Então, sempre que acontece uma quebra, alguma coisa, o galho está fraco, às vezes vem um cake. Mas não é certo. Esse daqui, olha para vocês verem. Quebrou o galho. Daí, veio aqui na lateral um cake, uma muda. Não que a gente tenha que quebrar um galho. Mas, às vezes, os cakes, quando tem uma luz menor, adubação, água, eles aparecem com mais facilidade. Em árvore, eu vejo lá na fazenda, na mesorquídea, lá na minha mãe, aparece muito cake. Tá. Então, apareceu aqui a muda. Eu quero tirar ela daqui. Como que eu vou fazer? Ó, nós vamos fazer a prática aqui, mas antes, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Vamos lá. Você cultiva em breita, você cultiva em casca de pinos. Então, no que você cultivar, você vai preparar. Se você cultiva aí nesse mix de casca de pinos, com chips de coco, musgo, no seu cultivo. Usa o seu substrato. O meu cultivo aqui no orquidário é todo de pedra brita. Então, eu já vou colocar a muda aqui. Não plante em pedra brita sem antes ver como que é essa técnica. Eu tenho vídeo aqui no YouTube. Eu vou até deixar aqui no card pra vocês e na descrição o link abaixo. Me acompanha lá no Instagram, eu explico muito lá nos stories, no meu dia a dia aqui, no meu cultivo em brita. As orquídeas dão muita flor, mas é um cultivo específico. Não pode faltar água, não pode faltar adubação. A orquídea fica totalmente dependente de você. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos molhar a muda, pra gente tirar ela daqui. Vamos molhar, ó. Molhar. E agora, nós vamos tirar. Como? Nós vamos fazer um torcido. Um torcido pra ela tirar. Que tamanho que eu posso tirar, Ana? Geralmente, você pode tirar com quatro dedos em pé. Tá vendo, ó? Quatro dedos em pé. Já pode tirar. Então, vamos tirar. Não tirar muito pequeno, porque senão a muda pode morrer. Vamos tirar ela bem forte assim. Tanto aqui, como aqui onde você tirou, você pode pôr canela em pó ou uma gotinha de própolis. Tá, tiramos o nosso cake, a nossa mudinha. Nós vamos fazer o plantio. Deixa eu pegar aqui a bandeja. Tirar um pouco. Pedra brita, um para raízes grossas, tá? Para raízes grossas. Falei novos, é pedra brita um. Tá tudo um vídeo explicado direitinho. Nós vamos colocar aqui. Vamos completar com a pedra brita. Eu gosto desse vaso, porque dá pra ver direitinho a hora certa de regar. É um vaso próprio aí de orquídeas. Ó, esses batidinhos é que deixa a compactação certa. Sempre falenópsis no meio do vaso, porque ela cresce pra cima. Ela não caminha pros lados, como a maioria das outras orquídeas. Orquídea não gosta de ficar bamba. Orquídea gosta de ficar firme. Talvez fique um pouco bamba no início, mas vai enraizando e ela vai ficar firme. Ó, pronto. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos regar com água pura. Sempre num plantio a gente rega. Água pura. E depois, nós vamos já entrar com adubo, que eu uso, que é o nutriork. Que ele é enraizador. Pra gente não ter perigo de perder a nossa mudinha. Eu rego o substrato com o nutriork. E também, eu coloquei nutriork, na bombinha, no pulverizador. Eu passo nas folhas, frente e verso. E agora? Agora eu vou deixar em pouca luz, todo replante de orquídeas. Gravem isso. Pouca luz, por três semanas. Pra depois colocar em luz adequada a espécie de orquídea. E no caso, falenópsis. Adubação. Nós vamos fazer como eu faço em todas as minhas orquídeas na orquidade. De 15 em 15 dias. É isso. Uma nova muda. Agora vocês sabem fazer mudas das suas orquídeas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todo domingo eu ponho vídeo muito legal. Não fique com dúvidas. Se tiver dúvida, deixe nos comentários abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho